A cada hora, mais de uma pessoa no mundo comete suicídio. Qual é a verdadeira razão? Na tua opinião, por que que essas cometem suicídio? Muitas pessoas, não é? Às vezes tem bens, tem algo muito... Se apegam muito em certas coisas que eles têm no mundo. Então, não conseguem encarar aquela realidade que perdeu todos os bens, perdeu, às vezes, a família, perdeu o filho, perdeu... Como vamos ver, a febre amarela. A febre amarela arrastou muita multidão. Há casas que fecharam, pai, mãe, filhos. Então, um irmão ou um pai que sofreu essa decepção é capaz de correr o risco de suicidar-se. Quando, às vezes, a pessoa escuta que a tua mulher está a andar contra o homem, devia pensar primeiramente, não. Eles, quer dizer, prontos, vê a cabeça dele, não devia pensar boas coisas, eles pegam, às vezes, numa corda, se foca. Alguns, por causa da traição, alguns tentam na vida, não dá certo. Aquelas pessoas que, por decepção, cometem suicídio, uns por não se ingrarem na vida. Às vezes, tem a mulher. A mulher é só que trabalha, o homem não. Há ciúmes no lar. Então, quando houver ciúmes no lar, eles têm aquela coisa de se matar. Mas isso não é ideia de pessoas. A pessoa tem que pensar que não tem que se matar por causa de uma mulher ou por causa de beber. Não. Eu acho que não é justo o que faz ela se matar. Eu não tenho que me enfocar porque a minha mulher, mesmo que namora, eu não vou me enfocar. Tenho que pensar que tenho filhos para sustentar, então não vou me matar por causa de um homem, por causa de uma mulher que bebe ou que namora. Eu não posso me enfocar, eu não faço isso. Outras pessoas enforcam-se desgosto, outras pessoas têm problemas. Tem mulheres, namorada lhe deixou, ele não aguenta aquele desprezo da namorada. Ou família, ou pai se comportou de uma forma que ele já estava saturado, que ele também tinha mais outros problemas com os amigos. Epa, algumas coisas dessas que fazem a pessoa se enforcar. Ouviu algum caso, teve alguma experiência de alguma pessoa que se enforcou? Sim, sim, tive. Houve um vizinho que se enforcou. Através de um telefone. Ele foi roubado o telefone. Ele nesse dia passou o dia triste, fechado dentro de casa. A mãe ainda lhe perguntou o que estava a passar. Ele não quis dizer, não se abriu com ninguém. E ao final do dia, a mãe batia a porta do quarto dele. Ninguém respondia. Ele não respondia. Tiveram que arrombar a porta e encontraram ele morto. Por causa de um telefone? Sim, por causa do telefone aconteceu. O que levaria uma pessoa a se enforcar por causa de um telefone? O que será que tinha no telefone? Isso eu não sei. Nem os amigos conseguiram explicar. Ninguém conseguiu entender nada. O que havia no telefone? Por mim, eu não acho isso natural. É uma coisa fora do normal. Sabemos que estamos em uma sociedade extremamente difícil. Primeiramente, eu foco para o lado dos empregos, pelos jovens, pela sociedade. Esse é um dos casos que frustram a mente da sociedade. Ou bem dizer assim, a mente dos humanos. Qual é o conselho que você deixa para esse tipo de caso? Eu acho que se suicidar não é a melhor opção. E se tivermos a possibilidade de contratar alguém que nos ajude, no caso de um psicólogo, seria uma boa ajuda. O apelo que eu deixo é que as pessoas não se deixam elevar por nada, por essas coisas. A pessoa não tem que se apegar. Temos que aprender a perder e a ganhar. Então, acima de tudo, a igreja, a palavra de Deus, é muito essencial para isso. Porque quando a pessoa tem Deus, então consegue ultrapassar qualquer barreira. É bom que as pessoas parem com esse tipo de ato, porque não resulta em nada. Só traz dor às outras pessoas. Seja qual for o problema que tu, ou eu, ou você, ou nós encarar, devemos encarar com firmeza, seja infernidade, doença, muita coisa. O que eu aconselho nas pessoas é que fiquem firmes e aceitem as derrotas na vida. Eu acho que as pessoas não podem suicidar porque, pronto, descobri que eu sou ser positivo, descobri que o meu marido está me traindo, como a minha irmã, não, não, não. Devem olhar para frente, que tudo que vem, a pasta. Eu, sou de opinião, que a pessoa tem que ser forte. A pessoa tem que saber encarar os problemas. Seja qual ele for, a pessoa tem que encarar. Porque nada vem de baixo. Tinha muito dinheiro, perdeu. Luta para recuperar. Tinha um filho, perdeu. Luta para ter de novo, ter outro. Então, se já tem, luta com aqueles que já tem. Não pode suicidar-se porque o meu melhor filho, ou o meu coiso, morreu também aqui. A minha vida acabou. Se meter, como a senhora acabou de dizer, meter-se nas drogas ou meter-se na outra vida. Levar-se o abismo. Não pode. Então, não sou dessa opinião. Eu, até por mim, que as pessoas entregam-se na igreja, quando tem problema, vão buscar Deus. Um irmão mais velho conversar, abrir o coração e explicar. Para ver se as pessoas resolvem os problemas dessa pessoa que quer combater o suicídio.